Revelação polémica foi feita pelo açoriano Ruben Pacheco Correia no Noite das Estrelas, da CMTV. Ruben Pacheco Correia participou esta quarta-feira, dia 25, no programa Noite das Estrelas, transmitido pela CMTV, onde fez uma revelação surpreendente, a cantora Ágata terá tentado contactar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na tentativa de obter a sua intervenção em defesa do filho, detido por abuso sexual de uma menor. O chefe açoriano esclareceu que mantém algum contacto com o chefe de Estado, fruto do lançamento do seu mais recente livro, e foi através desta ligação que Ágata, alegadamente, procurou pedir uma cunha para o filho. Quando este processo veio ao público, tanto Ágata como o seu filho tentaram, repetidamente, através de mim, estabelecer um contacto com o Presidente da República para obterem um indulto presidencial. Quando lhes expliquei que este crime não era passível de um indulto, cessaram todo o contacto comigo, afirmou Pacheco Correia. Ruben insinuou ainda que esta não seria a primeira vez que a família usou o seu nome para influenciar situações. Tanto o filho como a própria Ágata parecem ter usado o seu nome e carreira para obter favores ou tentar interferir em processos, o que é bastante negativo, acrescentou. É importante lembrar que Marco Caneira, filho da popular cantora, foi detido recentemente por suspeitas de assédio sexual a duas menores no Algarve. Este caso está ainda sob investigação, mas a detenção foi imediata, já que Caneira havia sido anteriormente condenada a seis anos de prisão por abuso sexual de uma menor nos Açores. Este tipo de situações desperta a atenção do público, não apenas pela gravidade dos crimes em questão, mas também pela forma como figuras públicas podem, supostamente, tentar influenciar o curso da justiça. O tema suscita debate sobre o papel da fama e dos contactos no acesso a favores ou à indulgência, algo que é especialmente delicado quando se trata de crimes tão sérios. As revelações feitas por Ruben Pacheco Correia lançam uma nova luz sobre os desafios de lidar com situações que envolvem figuras conhecidas e o impacto que isso pode ter na opinião pública.